Oi gente, tudo bom com vocês? Eu trouxe aqui especialmente o voz de Deus hoje pra gravarmos nessa semana que é a semana dos... Relacionamentos! O relacionamento de hoje é namoro cristão Vamos lá, voz de Deus? Com certeza! Então vamos lá! Então gente, hoje estamos aqui pra falar alguns pontos sobre o namoro cristão O primeiro ponto é Se ame em primeiro lugar Que a palavra de Deus diz Amo teu próximo como a ti mesmo Como que eu vou amar o voz de Deus se eu não me amo primeiro? A gente vê muitos relacionamentos que são pessoas que fazem da outra pessoa o seu universo Você tá o quê? Apaixonado! A gente vê muitos relacionamentos que são pessoas que não se amam Elas colocam o outro em primeiro lugar Logo, tudo é o outro Ela passa a não viver mais pra si mesmo Tudo começa a ser o outro E isso é triste porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos Então se eu não me amo, eu não posso amar o próximo Bem galera, o segundo ponto é Brigas e respeito É basicamente quando o casal tá brigando ali, dando aquele choque, aquela coisa assim Primeiro Pra você colocar a sua opinião Você tem que estar baseado em alguma coisa E a certeza de todas as coisas que o cristão leva no coração dele é o quê? A palavra de Deus Então se você colocar a palavra de Deus no meio daquela confusão, daquele desacordo, aquele probleminha Você com certeza vai conseguir solucionar E então levar isso pra pessoa que você namora, pra pessoa que você está junto no momento Coloca a palavra de Deus e tudo vai se resolver Caso não resolva, levar uma autoridade espiritual Quem seria essa autoridade espiritual? Seu pastor da sua igreja Caso você tenha um grupo jovem, um seu líder jovem Também possa te ajudar Terceiro ponto Tentações Aquele fogo que não é o fogo de Deus Se você tá vendo esse vídeo e você é cristão Você sabe que nós cristãos só podemos fazer sexo depois do casamento Então às vezes a pessoa não tá nem com vontade de fazer sexo A pessoa tá com vontade de infligir a lei Porque como fala, o perigo é mais divertido Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é perigoso Acho que intimidade, quanto mais você dá, mais você quer Então você tem que fazer tudo pra que não chegue no nível dela Pra que não haja uma intimidade maior Vamos passar períodos sem se beijar Sem ter aquele abraço mais longo É como se fosse um jejum Você tem que quebrar a sua carne Então quando você deixa de fazer coisas que alimentem a sua carne Você vai estar alimentando o seu espírito Um ponto muito importante sobre as tentações é a vestimenta Porque tipo assim, ó Você vai com seu namorado, você está na sua casa E você vai com um shortinho curto Ou você vai com um cropped Ou uma blusa que tem um decote Se sou eu, corto logo a onda Dou logo a palavra na lata Gente, não dá certo Por mais que ele seja muito de Deus, seja um pastor Não dá certo É bom a gente vigiar Então cuidado com as vestimentas de mulher que você vai usar Ao ter o seu dia lá com o namorado Ao sair com o seu namorado Então o que a gente tem que dizer sobre tentação Quando vem a tentação, vem também o escape Você está vindo a tentação só com o seu namorado Opa, lembra, o escape de Deus está ali Tenta sempre trazer o Espírito Santo pra dentro de vocês Então gente, tópico 4 Ciúmes Primeiramente, ciúmes Obra da carne Ciúmes é natural Beleza, vai ter Vai acontecer Mas por cuidado Por carinho Agora você não pode botar aquela pessoa dentro de uma cúpula E falar Mô, vida Paixão Estou aqui pra te passar um lembretezinho pequeno Você é propriedade minha Exclusive o meu foi feito pra mim Ninguém toca Sou eu Não é assim que funciona Então é isso Ciúmes não pode ser possessivo Com carinho Com zelo É uma coisa Possessão é outra Nós vencermos o ciúme Primeiramente os frutos do Espírito Você vai ter domínio próprio Você vai ter ali a longaminidade Você vai ter todas essas coisas Que vão cooperar pra que você tenha o ciúme de cuidado O zelo Nem ciúme chega a ser Chega a ser só um zelo mesmo A palavra ciúme deixa de existir Nesse relacionamento E você vai, ó Joinha Sem confusão 5 Programas É como se fosse uma continuação da tentação O programa que você e seu namorado tem que ver Sozinhos ou separados Tem que ser programa que não estimule a sua carne Mas que incentivem a sua vida a ser mais espiritual Você está mais próximo de Deus Ai, Esma, então eu só vou ver coisas de Deus Eu vou ver filme que estão Você pode sim ver filmes seculares Filmes que não são propriamente gospel Você tem que fazer uma peneira muito grande Quando você vai ver esse tipo de filme Por quê, gente? Porque o filme pode ser que te incentivem A fazer coisas que não vêm de Deus Eu não posso estar com uma namorada E ver programas do tipo Que tem mulheres nuas Eu acho que nenhuma mulher racional faz isso Não sei porque ainda tem mulher que sempre Porque vamos ver um programa aí Mozona TV Mas tem pessoas que fazem isso Só que vocês não estão percebendo Que vocês estão destruindo a santidade do seu namorado Quando você coloca ele para ver filmes Ou shows Ou qualquer coisa Com mulheres nuas na frente dele Processar algo E você, se for namorado Se sua namorada fizer isso com você Dá uma pressa nela Que isso, mulher? Chega junto assim Botar para a mulher Para lá na televisão Que isso? Vai lá, troca de canal Pô, um negócio legal Para assistir um filmizinho bacana Porque a gente já cansou de trocar de filme A gente está vendo um filme E começa a dar ruim ali A gente vai lá No meio do filme No meio do filme Você pode viver secular? Pode Você também tem que viver só No mundo espiritual Bom é que você só visse coisas espirituais Eu também acharia isso Mas também Se você sentir falta Não há nenhum problema A não ser que você penere o conteúdo Desse programa que você vai ver Sexto tópico Jugo desigual O jogo desigual Só só lembrar para vocês Não é apenas quando Um é da igreja E o outro não O jogo desigual pode ser também Quando vocês estão Em níveis espirituais diferentes Tipo, eu sou muito de Deus E o bode de Deus Como se ele não quisesse nada com Deus Tá repetindo a notícia A gente é o bode de Deus E é aquilo, gente O casal não se une Apenas para ficar dando um beijinho Para ficar abraçadinho Vendo um filminho Unimos força Força o que? Espiritual Nós vivemos num mundo natural Vivemos Damos carinho um para o outro Na medida do possível Porque somos namorados ainda E temos que unir nossas forças espirituais Juntar livros Tem que estar buscando jejuar Criar propósitos Lerem livros juntos Existem tantos livros bons Cinco linguagens do amor, gente Espetacular o livro Temos que terminar de ler Começamos um tempo Parando Muita correria Sem sérias dificuldades para ler Mas estamos juntos Primeiramente Que é buscar o reino de Deus Senta junto Vamos ler a Bíblia, amor Olha aí Olha que inspiração que Deus me deu Olha a palavra que Deus me deu Chega junto Acrescenta espiritualmente Porque nós somos o que? Um triângulo Deus está aqui E nós estamos aqui embaixo Então somos separados Se um subir sozinho Vai ser o juco desigual Então temos o que? Caminhar juntinho Para chegar junto a Deus E todo mundo junto Para ficar três Cordão de três dobras Lindo, maravilhoso Com Deus ali Sétimo tópico Tempo Nós temos que entender uma coisa O David não é meu marido E nem eu sou esposa dele Então nós não vivemos ainda Um para o outro Não somos ainda uma só carne Então o tempo tem que ser regrado Eu sei que no começo É muito mais difícil No começo a gente se guia todo dia Hoje em dia a gente se guia todo dia Mas os dois temos uma exceção Trabalhávamos juntos Depois estudávamos juntos Então praticamente vivíamos gente Então o nosso tempo dá muito regrado Então quando começou a separar Meio que dá aquele choque assim Amor Que saudade de você Então eu ia fazer isso O tempo tem que ser regrado Até porque nós temos que servir ao ministério Temos que trabalhar Temos que servir na sua família Como a palavra diz né Há tempo para todas as coisas Então dê um espaço pra ele Dê um espaço pra ela Vocês não são Uma só carne ainda E vai chegar o tempo aí De seus caras não te rir para sempre Então é isso galera Comitado especial hoje Foi o BodeDeus novamente Mais uma vez Isso BodeDeus Se vocês gostaram de vídeos assim Com conteúdo Com o BodeDeus presente Deixa aqui embaixo Que eu vou trazer eles mais vezes Vai vir ou vai vir? Tem que olhar mais já Então é isso gente Não esqueçam de uma coisa Tudo aquilo que vocês plantarem Um dia vocês vão colher Então se vocês estão plantando Um namoro na carne Vocês vão colher um casamento Com tribulações Façam aquilo que Deus manda Vai valer super a pena Ter um namoro em santidade Por mais difícil que seja Por mais que no passado Não tenha sido santo Mas Deus sempre dá uma nova chance pra você O namoro é uma preparação Para o casamento Então se estamos preparando Não temos que usar todos os ingredientes ainda Certo? Quando chegarmos no noivado Vai ser rapidinho Curte bastante Aproveita Pra poder casar E casar e ser feliz Porque Tomé as me disse Que se plantarmos na carne Vamos colher na carne E na carne o que? Principalmente espinhos Tribulações Coisas amargas Então é melhor plantar no espírito Pra colher no espírito Não esqueça de se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais Para um contato mais próximo Tá gente? Amanhã nos vemos Aqui nesse mesmo horário Um beijo no coração de vocês Fiquem todos escandenses Tchau! Tchau!